Fala pessoal, tudo bem? Com vocês vendo mais um vídeo aqui nesse vídeo até estranho como vocês podem saber a versão do Android aqui do seu Redmi Note 8 Pra você saber a versão do Android, primeiramente você clica no seu perfil, vem sobre o telefone, clicando sobre o telefone você vem em todas as especificações E aqui você vai conseguir ver a versão do seu Android, no caso o nosso Redmi Note 8 tá na versão 10 Ele tá na versão bem antiga do Android, atualmente o Android tá na versão 14, então ele tá 4 versões atrás, já é muito tempo Então isso já mostra o quão antigo é esse aparelho, tá? Mas mesmo assim ele vem com várias funções, tá bem otimizado, não tá um aparelho ruim, muito pelo contrário, tá um aparelho bem interessante que você tá utilizando até os dias de hoje Então o Redmi Note 8, mesmo tendo a versão do Android bem antiga, ele não fica pra trás, tá? Então é basicamente isso, vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like pra tá dando aquela força pra gente aqui do canal Até o próximo vídeo aqui do nosso Redmi Note 8, valeu e tchau pessoal, até o próximo vídeo, foi! Tchau! Tchau!